Ai que saudade do teu beijo Acho que gamei Ai que saudade do teu cheiro Acho que me apaixonei Ai que saudade do teu beijo Acho que gamei Ai que saudade do teu cheiro Acho que me apaixonei Quando você me apareceu Passava todo dia Só pensando em você E quando o dia virava noite Saia pela rua Só pra procurar você Se ela sai do trabalho Eu tô sempre lá Na padaria Sou eu ao lado dela Se ela joga tênis E eu pegando bolinha Mas se ela vai no samba rock Eu danço com ela simpatia Mas se ela vai no samba rock Devo conquistá-la para vê-la todo dia Mas se ela vai no samba rock Eu danço com ela simpatia Mas se ela vai no samba rock Devo conquistá-la para vê-la todo dia Ai que saudade do teu beijo Acho que gamei Ai que saudade do teu cheiro Acho que me apaixonei Ai que saudade do teu beijo, acho que também Ai que saudade do teu cheiro, acho que me apaixonei Quando você me apareceu, passava todo dia só pensando em você E quando o dia virava noite, saia pela rua só pra procurar você Se ela sai do trabalho, eu tô sempre lá Na padaria, sou eu ao lado dela Se ela joga tênis, e eu pegando bolinha Mas se ela vai no samba rock, eu danço com ela a simpatia Mas se ela vai no samba rock, devo conquistá-la para vê-la todo dia Mas se ela vai no samba rock, eu danço com ela a simpatia Mas se ela vai no samba rock, devo conquistá-la para vê-la todo dia Ai que saudade do teu beijo, acho que gamei Ai que saudade do teu cheiro, acho que me apaixonei Ai que saudade do teu beijo, acho que gamei Ai que saudade do teu cheiro, acho que me apaixonei 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 Amém Amém Amém.